Música Consolação, quem quiser fica na Rússia, nós vamos fazer o trajeto original. Passa na Rússia, o teatro, o viaduto do chá, vamos pra sério, beleza? Quem quiser vai ficando, mas é o roteiro original, 10 horas, vamos avisando os amigos que chegam, Marcelo Furnivia vai dar um alô, a gente sai de lá, tudo bom. Galera, descer a ladeira ali é muito bom, tá ligado? Tipo, um monte de gente é incrível, cara, vocês são muito boas. Skateboard, né? Olha pra você! Não vou nem mostrar por trás das câmeras pra eles entenderem o que é comemorar o skateboard. Skateboard, né? É isso, né, mano? Essa família, essa reunião de amigos, né, mano? Vamos dizer, porque aqui todo mundo dá pro ideal só que é o skateboard, né, mano? Andar de skate, dominar as quadras das vilas, dominar a rua. Skateboard, né, mano? Saúde, felicidade sempre pra gente, o que o skateboard merece, certo? Não só o skateboard, todo mundo que curte a prática do skateboard merece poder invadir a cidade nesse dia, que é o Go Skate Day, né, mano? Que foi uma parada que veio da gringa, mas a gente aderiu a essa parada aqui no Brasil e tamo pondo pra frente ainda. Não tem nenhuma empresa organizando isso aqui, isso aqui é do skateboard mesmo. Então, falar o que, né? Skateboard! Obrigado! Aliás, a gente sempre fala, dia de skate é todo dia, né? Mas existe uma data onde a galera se junta, se reúne e compra a ternisa junto. Eu acho que quanto mais pessoas com a mesma energia junto, mais luz a gente traz que a gente gosta. Eu sou skatista. É por isso. Hoje é o dia dele, hein? De quem? Do nosso querido... Skateboard! Pra reunir essa galera toda aqui que vocês estão vendo. Crianças, mulheres, marmanjos como nós. É a virada do ano do skatista. Acho que é um dos maiores eventos que tem aí na cidade. A gente não tem campeonato grande, mas não reúne essa bagunça toda aqui. Tem gente que vem das cidades em volta, assim. Tem um camarada de Suzano, aí vem outro de Caeiras. Cadalha largada aqui. Celebração do Go Skate Day 2018. O Go Skate Board 2018 aqui. Os amigos. Ó a vibe. Muito bom. Esse ano, meu. Parece que as pessoas vão tornar bem tranquilos. A maioria tá de boa. O pessoal tá descendo na hora certa. Todo mundo resolve descer às dez da manhã. Então, meu. Tá tudo de boa aqui. Celebrar a nossa paixão pelo skateboard. Unit 7. O fraterno. Também de Bois. iPhones, dispongas estão lá. Algumas caixas. São amigos. Além de terreno do jog한 tour. Des 위 just3w. Um Matheusしかos e o 45 anos no 제2, Um dia, porque a gente vive todo dia, acho que vale a pena mostrar pra todo mundo quanto a gente gosta disso aqui e quanto isso aqui transformou a vida de todo mundo aí pra melhor. Mano, skate é fino, skate é arte, skate é amor, faz esquecer os problemas da vida, você tá ali remando suave, sai tudo, fica suave, tranquilo, o pessoal ama dar as tricks e já era. É. Skate é isso, mano, é união. Tamo junto. Valeu. Muito nova essa galera, né? Nossa, nem falo, olha isso aí, meu. É isso aí, gol Skateport Day 2018, bem tranquilo esse ano, Skate Mind. Jesus é muita gente pra... Esse meu rebanho é muito grande, essa campada de raça ruim. Ah, Skateport! Obrigado! Salve Skate Day! Save Skate Day! Correia, provavelmente! Obrigado.